A libélula azul é uma espécie geograficamente restrita a áreas tropicais da América do Sul e algumas partes do Caribe, vivendo principalmente em ambientes úmidos, como florestas tropicais, rios e lagos. Essas criaturas são predadoras ferozes de outros insetos e possuem habilidades incríveis de caça em pleno ar. A coloração intensa da libélula é resultado da reflexão da luz em suas escamas microscópicas e é fundamental para sua comunicação e atração de parceiros. Além disso, as libélulas azuis são importantes para manter o equilíbrio ecológico em seu habitat, controlando a população de insetos nocivos à saúde humana e animal, sendo também uma importante fonte de alimento para outros animais. Como indicadores ambientais sensíveis, o monitoramento da presença ou ausência da libélula azul pode ser útil na avaliação do impacto humano no meio ambiente. Música Música Música